De vermelho aí o Argentino Júniors, o que é desto, né? É, e é muito bom o jogador, tanto ele quanto o Garro. É o viveiro do mundo, afinal, além... Se ganhar o jogo, o Argentino Júniors vai para o contra-ataque, é duro, hein? É herédia, tocou a boa bola, eu não tive André Galvão. Muito, muito, bastante irritado. É, pois é. É, não são 37 minutos com essa... Eu perco com prazer, porque assim, o cara que marcou 27 gols no ano, agora tem que se cuidar e... Boa, a cobrança do Montiel foi lá em cima, o Castro. Fez ser o tempo inteiro e o hábito acrescentou apenas 3, no mínimo. Voltar com o Esdor. É todos os bons nomes, o problema é a fase. Claro que não é só a fase, também. O Castro joga a bola para aproveitar. O Paulinho no lugar do Félix. E o Wesley no lugar do... Olha aí, de novo, com perigo, o time do Argentino Júniors. Cássio sai do gol. Agora deve ficar mais pelo meio do ataque do time do Corinthians. Mas a proteção ali, o Kaká... Boa bola do time do Corinthians. E o chute na tentativa. É totalmente cheio de gás esse perelho aí. Mas pelo meio, o Paulinho ficou quase 2 anos sem jogar. Deu uns 18 meses, pelo menos. Sim. O tempo inteiro se joga. Vai para... Recompôs bem rápido o Mateuzinho. Ele que tinha que bater no lateral. Veio. E aí E aí E aí Obrigado.